Bom dia, mais um vídeo iniciando aí, comendo uma bananinha, café da manhã é bom, e é isso aí, vamos aí, partiu Vamos almoçar aqui, parei com o trampo já, peguei a Jéssica lá no trampo, vamos comer aqui no Thai House, que é uma comida tailandesa, gosto bastante aqui Eu tenho um mask, você tem um mask? Ok, segura aqui Você está gravando? Sim Vou colocar a mask agora, em todo lugar para entrar Oi Pave for two? Thank you Obrigada O cara mediu a voz Você pode? Sim É tipo macarrão com frango, chama Pathai É thailandês, é o prato típico deles Muito bom, vamos comer aqui O Jéssica pediu aí um... O que é o seu prato? Tem uns abacaxi e tal, é bem bom também Se ela não está comendo, não tem problema que eu como depois Bebe, onde você vai com o sapato do papai? Onde você vai? Vai cair Vem pra cá Vem pra cá Ops, ops, ops Meu, olha o carro do meu vizinho aqui É uma Lambo SUV da Nova Animal Animal Vamos aí Dá um rolê Numa loja de... Brinquedo pra beber Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Você Uma loja aqui perto E vamos lá ver Eu esqueci Escrevi na internet aí Não tem nada demais na loja Mas vamos lá ver Comprar um brinquedinho pra Vitória Mais um, né? Pra ela espalhar Beleza, acompanha aí Olha o carrão do Correio E olha o do vizinho, animal A lamba A cor é parecida Nossa Nossa é top também Vamos aí Uma notícia Fala aí, Jessica Então, fechou a loja A gente vai na rolê Vamos dar uma volta com a Vitorinha Não é, bebê? Dá tchau aqui pra câmera Tchau E aí 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 Estamos aqui na área de Miami Designed Street É um bairro meio que novo aqui em Miami Que tá todas essas lojas chiques Dior Louis Vuitton Cartier E aí 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 Chegamos aqui na parte de Winwood Vai ser um restaurante bem legal Chama Coyo Taco Mexicano 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 E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Olha o bairro inteiro, tudo grafitado, bichado, aí não dá pra saber muito, né? Olha os gêmeos lá de novo, eu gosto de grafite, tem uns artistas que eu sigo no Instagram aí, que eu sou aqui de Miami, que eu gosto deles, vou ver se eu acho umas obras deles por aí. Olha aqui ó, olha aqui ó, olha aqui ó, olha aqui ó, que tava por aí em cima. That one's so nice, right? That one over there? É vazio agora. Pouquíssimas pessoas. Olha as manidas motos. Mas essas são comuns no Brasil. São motos? Não, eles não estão aqui. Oi. Oi, bebê. Oi. 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 É aqui também. Aqui é um barzinho também. Vândalo. Mas tá tudo fechado, cara. Por causa da pandemia. Deus sabe quando vai abrir, meu. Não sei quando vai abrir. Tomara que vai abrir na hora certa, meu. Não abre muito cedo para não dar problema. Aqui é um restaurante também, a gente comeu aí. Meio caro o restaurante. Olha lá a galera fazendo fora o shooting Vídeo Sei lá o que estão fazendo Olha que legal aquela arte lá O cara fez no cimento Tipo com o martelinho hoje, não é pintado Meu, o bairro inteiro, tudo pintado Olha esse prédio aqui na frente, ele é novo, não tinha isso Tempo atrás Vamos beber Vamos beber Paramos aqui Não, acho que está velho isso aqui, bebê Isso aqui é antigo Vem Vem papai Vem Calma, papai te pega Não pode, não pode soltar a mão Vamos parar aqui no restaurante aqui em Wehwood É um restaurante mexicano, sim É um restaurante mexicano Bebê Está com susto, está com medo, parece Bebê Olha o restaurante aí Vamos lá Fica aqui na 28 28 com a segunda North East A placa aqui, olha A placa aqui, olha Cheio dos adesivos, olha Olha o restaurante aqui, olha Bacana Vamos lá Vamos aí Vamos aí Não toque, estou encostando, é a primeira coisa que eu faço Tem que pedir máscara, até no banheiro Dê o banheiro Dá o mijão Tchau Tchau, bebê Dê o leite a ela Tchau, bebê Estão pedindo a comida aqui, e olha que legal, em todas as mesas eles colocam esse potinho aqui para lavar a mão Todas as mesas, o restaurante é bem legal, bem bacana Até que está cheio Até que está cheio Mas a galera não está a 2 metros de distância não, olha os maninhos aqui, por exemplo Nem está perto não Dê oi Pedimos uma carne aí, vamos esperar chegar Pedimos uma guacamole aqui, já comemos Acabou o chips Tem mais chips? Pedimos mais chips Pedimos mais chips Pedimos mais chips Uau Rebaix Aí bebê chegou Vamos comer Vamos comer Comer, comer Ok Bom, então, Rachel Posso pegar algo de sua parte? Sim, senhor Eu já pedi mais chips Para mais chips Vamos comer Eu vou voltar Eu vou voltar Tipo, faz isso que nem taco parado, entendeu? Ah, olha bem Rebaix Carne favorita da Jessica Mais cara também Vai Voltando para casa aqui, olha E o ponto está subindo Deve ter algum barco que vai passar, olha O barco está ali, olha Vamos ver Mais ou menos, olha Aí para o trânsito Aponta o ar Aponta o ar dos dois lados E o cara passa Olha Olha lá Lá que é Miami, olha Olha o visual Que bonito Miami Da hora, né? Esperar a ponte passar agora Olha isso, abriu a ponte Olha quanta gente vindo, meu Olha quanta gente vindo, meu Uma porrada de gente A galera estava esperando a ponte Olha lá, olha Tem gente pra caramba Tem gente pra caramba E agora vai vir os carros Vai Fia Força 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 Olha lá, olha Esse horário também é horário que está todo mundo fazendo exercício Agora os carros estão vindo aí Agora os carros estão vindo aí, olha E aí pessoal, beleza? Encerrando aqui mais um vídeo aí de hoje aí, beleza? Os vídeos estão meio simples, estão meio mostrando o meu dia a dia, comendo com a minha mulher Mas prometo fazer uns vídeos mais aí diferenciados Amanhã já estou planejando fazer umas coisas mais animadas aí Acho que eu vou para um barzinho e tal E é isso aí, acompanhando aí Se não é inscrito aí, dá um inscrito aí e ativa o sininho aí, beleza? Valeu!